Lembrando que o Brasil ganhou de 3 a 0 de Gana com gol do Marquinhos, dois gols do Richarlison que tem uma peleia bonita com o Pedro pela titularidade na Copa do Mundo. Já falei no comentário que falo do Internacional também e dediquei um pouco mais à seleção brasileira. Não acredito que essa seja a formação titular do Tite, mas essa seleção brasileira com muitos atacantes pode, por exemplo, enfrentar com tranquilidade Suíça e Camarões, que não são páreos para o Brasil. O Grêmio deve ir com um time misto lá para o Maranhão. O Renato está no Rio, ganhou mais uma folguinha, conversou com o meu presidente, como ele diz, o presidente Romildo, e os jogadores ganharam dois dias de folga e ele três. Só segunda-feira vai ser dia de São Pega para o Grêmio. Claro, isso demonstra, escancara o quanto o Grêmio está rindo à toa com uma classificação praticamente garantida e bem antecipada. Aliás, hoje entrevistei o Ico Roman, preocupado com a Arena. Perguntei para todos eles sobre a Arena. Já está achando que por ela estar indevidamente alienada é difícil de resolver esse problema, que está se tentando resolver já há nove, dez anos. O entorno, a prefeitura, desonerou a OAS e depois a OAS ainda quebrou. Não tinha como realizar as obras. Manutenção da Arena custa de 15 a 20 milhões por ano. E tem que fazer bem a conta para ver se vale a pena. Diz aí o Ico Roman, candidato de oposição, um deles. Amanhã, 34.800 sócios habilitados a votar das 10 às 17 horas. Arena, vota na Arena e no portão A e também pela internet tem que retirar senha. Não esqueça, qualquer coisa liga lá para o Grêmio ou entra no site do... Boa Petriquer, na João Valig, 2247, o telefone 3377-2413. Odontologia, exames, neurologia, cirurgias, ortopedia para o seu cãozinho, para o seu gatinho, para o seu animalzinho de estimação ficar bem na foto. Ativo, ó, tá aqui ó, 0800-003-1500. Pode pedir agora, 0800-003-1500. Eu e você na maior atividade sempre. K-T-O. Apostei hoje na vitória do Náutico e apostei na vitória do Londrina. Secando Londrina, mas apostando no Londrina, porque acho que não vai deixar escapar em casa. K-T-O.com. Aposte para se divertir, K-T-O.com. Dúvidas, chama no Insta. K-T-O-Underline Brasil. Desco, vem comprar barato amanhã. O Desco abre às sete da manhã e fecha só às dez da noite. Desco, super e atacado, vem comprar barato. Mas, pela assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de cem municípios Brasil afora. Ligue 3950588. Com saúde tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas e on-ness. Ion e on-ness. Exclusiva na Maxi Econômica Farmácias. Compre em 12 vezes. Entrega grátis. Kia Stonic. Primeiro SUV híbrido da Kia. Menos poluente. Mais econômico. Uma nova perspectiva para uma nova geração automobilística. Arroba Kia São Motors. Arroba Suzuki São Motors. Ipiranga 8113. Ceará 370. Você já sabia? Careca de saber. Só o pneu que não pode ser careca. Pneu é Zé Pneus. Do carro ao caminhão. Zé Pneus é a solução. Zé Pneus. Suspensão, freios, lubrificantes, filtros. Zé Pneus é a solução. Muitos, muitos, muitos descontos especiais. Agora também em Teotonia. Diga que viu esse anúncio aí. Que ainda cabe um chorinho extra. Aquele abraço.